É assim, no quintal de casa, em um fogareiro improvisado, que Dona Maria, de 62 anos, prepara o almoço. Esse feijão está cozido com três dias no congelador. É o último que tem. Já faz um tempo que o fogão está inutilizado, porque não sobra dinheiro para comprar o gás. A água está cortada há mais de quatro meses. A dívida ultrapassa a soma de 500 reais. Eu pego a água dos vizinhos e tomo banho de copo. Ele toma banho na mina. E lava roupa também. Lavo roupa também na mina d'água. Dona Maria e o filho de 40 anos não tem parentes, ninguém para o socorrer. Até um tempo atrás, Wagner trabalhava e ajudava a mãe. Mas a morte do pai desencadeou no rapaz uma doença psiquiátrica. Ele já esteve várias vezes internado. Atualmente vive à base de remédios. totalmente dependente da mãe. Eu cheguei aqui uma vez, estava pegando fogo tudina. Aí eu peguei ele assim, e quando eu fui no banheiro assim, ele se batia, se batia, se batia, se trinia, se trinia, se batia a cabeça, ficava roxo assim. Falei, meu Deus, vai morrer meu filho. Aí eu chamo o Samu, o Samu vem correndo, leva no hospital, dá soro, melhora, fica lá esperando a vaga para levar para o CAPES. Não dá para me trabalhar porque ele não fica só. E se ele ficar só, e se ele sai, ele não consegue voltar. Dona Maria recebe um salário mínimo de pensão do marido falecido. Metade fica retido por conta de um empréstimo consignado. Quando precisa buscar remédios do filho na cidade, a idosa vende latinhas para levantar o dinheiro do passe do ônibus. Às vezes, quando eu posso, junto bastante, faço passe de ônibus. Aí eu desço de ônibus, ou desço a pé e eu venho de ônibus, né? Para me comprar um ovo, comprar um pão. A gente tomou conhecimento dessa situação através do Giovanni. Ele é coroinha da paróquia aqui do bairro e bateu na casa da Dona Maria para vender uma rifa. Foi isso, né, Giovanni? Sim, estávamos nos últimos bloquinhos. Aqui foi a última casa que passou, né? A gente estava voltando para casa e a gente falou, vamos fazer essa última rua, né? Quando a gente passou aqui, a gente viu essa situação. Seu desejo para a Dona Maria? O Flamengo saiu dessa situação, assim, de não ter o que comer, né? Não tem palavra para agradecer para ele. Eu só agradeço a Deus, porque se ele veio aqui, porque Deus tocou no coração dele, né? E ele é a pessoa certa que Deus mandou para me ajudar.